De olhos bem abertos Percorro a paisagem E guardo o que vejo Para sempre Numa clara imagem Num manto imenso de água Um pingo move o mundo Corrente forte, exata De um azul quase profundo Um sopro de ar Vai gerar Um mundo leal Um raio de sol Luz maior Para partilhar Um espelho nunca mente Fiel como ninguém Faz da vida Paixão e energia Que toca sempre mais alguém Que toca sempre mais alguém Vai Espelho de água Trata e guarda O que é nosso afinal Em nós Viva a arte De ser parte De um mundo melhor Eu sei Que os gestos banais Parecem pouco Mas talvez sejam fundamentais Vai Vai Espelho de água Trata e guarda Trata e guarda Espelho de água Espelho de água Espelho de água Trata e guarda O que é nosso afinal O que é nosso afinal Em nós Viva a arte De ser parte De um mundo melhor É o que é nosso afinal Obrigado.